Em instantes, noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá, bom dia. Hoje vamos falar da presença da ADSM no processo da indústria de nutrição animal e também como o cooperativismo apoia o trabalho de seleção genética na região sul. Em instantes. Os produtos de todas as linhas da ADSM chegam de forma direta ao mercado, mas um canal muito forte de distribuição é o dos parceiros da indústria que trabalham com formulações específicas para todas as espécies em nível regional. O Cairo Rodrigues conversa sobre essa questão com os nossos convidados. E vocês já conhecem os produtos da marca Tortuga que estão presentes dentro das fazendas, que estão presentes nas agro-revendas por todo o Brasil. A marca Tortuga também tem produtos para o canal indústria. E é sobre isso que a gente vai falar agora aqui com o Ronaldo Bosa e também o Leandro Martins. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Ronaldo. Obrigado, Cairo. Prazer estar aqui contigo. O prazer é nosso recebê-lo aqui. Bem-vindo mais uma vez também, Leandro. Obrigado, Cairo. É um prazer estar com vocês. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. E, Ronaldo, como eu falei na introdução aqui, a marca Tortuga tem aí produtos que atendem também a indústria, né? Exatamente, Cairo. A marca Tortuga tem uma estratégia de atendimento multicanal, né? E o canal indústria de ração tem um portfólio de produtos específicos para a necessidade desse cliente que é bastante específica, né? Então, a gente tem uma equipe técnica esparramada pelo Brasil que faz o atendimento de fábricas e também um portfólio que é direcionado a essa linha de produtos. E hoje, qual que é o cenário aí de todo esse canal indústria aí que a gente tem pelo Brasil? O canal indústria no Brasil todo, na linha Ruminantes, ele tem crescido bastante, né, Cairo? A genética tem melhorado, gado de corte tem avançado bastante, investido bastante, né? Em suplementação, animais com melhor genética. Então, isso é uma necessidade, né? É um mercado que tem uma oportunidade de crescimento ainda muito grande e a gente está trabalhando também de forma especializada esse canal para a gente poder dar suporte a esse mercado, que a gente tem aí uma vasta quantidade de clientes, né, Brasil afora, que precisam desse atendimento direcionado. É também um canal aí para levar tecnologia, um novo jeito de levar tecnologia para mais produtores ainda, né? Exatamente. A Tortuga, ela não trabalha com venda de ração no campo, né? Então, através dos parceiros fábrica de ração, a gente consegue disponibilizar a tecnologia também para o cliente que tem a necessidade de adquirir a ração pronta. Então, a gente consegue colocar toda a tecnologia dos produtos, né, dos nossos produtos DSM dentro de um pacote que vai através do cliente, através do parceiro indústria. É isso mesmo. E não podemos deixar de falar aqui principalmente sobre todos os produtos aí, a linha que o canal indústria também pode agregar na alimentação e na saúde dos equinos, né, Leandro? Perfeito, cara. E isso é um ponto muito forte da linha DSM, né, para equídeos. É uma linha específica que atende à particularidade da espécie, né? Ela tem o conceito de saúde, né? Lembrando que o cavalo, né, os equídeos no geral, no Brasil, em ambiente tropical, ele precisa de uma suplementação mineral adequada, né? E é sabido que os minerais orgânicos, eles têm maior aproveitamento para o cavalo. E esse é o grande ponto forte da nossa linha. É uma linha bem desenhada para a espécie, né, com um conceito novo e que a tropa brasileira necessita, né? Então, isso nós entregamos para o nosso cliente via também canal indústria. E, Leandro, hoje quais linhas aí, o que a marca Tortuga, ela disponibiliza aí para o pecuarista na linha de equídeos? Então, nós temos a nossa linha pronta, né, pronto uso, que é a linha Chromium, né, e Coec. E também uma novidade muito interessante, muito importante para a linha, para esse público que tem indústria de ração e que vai atender essa tropa, a linha de premix bem desenhada, bem equilibrada. Então, nós temos isso dentro do nosso portfólio para ofertar o empresário, né, de indústria de ração, para que ele consiga aí também atender o seu público com algo diferenciado para a tropa. Inclusive, você já deu dicas aqui no programa Noticiário Tortuga que o produtor não pode usar a mesma ração que ele dá aí para os bovinos, né? Esse é um grande ponto forte, né? A empresa preocupou em criar uma linha específica para cavalo, né, que entrega pensando na espécie, né, com um conceito novo, com uma tecnologia muito inovadora, que tem nível mundial para a DSM e que a tropa brasileira tem como adquirir via, né, os nossos parceiros industriais aí com a nossa linha de indústria de ração. E como o Leandro disse, né, Bosa, sempre visando aí a saúde do animal, não só rendimento, mas saúde, o bem-estar animal é muito importante, né? Perfeitamente. Complementando até o que o Leandro posicionou, né, a indústria de ração, ela tem uma necessidade de uma formulação diferenciada em relação ao produto pronto-uso. O nosso parceiro indústria, ele precisa de uma forma específica para o atendimento das necessidades dele. Nesses produtos vão todas as tecnologias, as mesmas tecnologias que a gente disponibiliza nos produtos pronto-uso. A tropa, Cairo, como você falou, ela tem diferentes necessidades, né, então existem alguns tipos, alguns perfis diferentes de criadores, né, de acordo com cada necessidade, tropa de trabalho, tropa de esporte, raça, enfim. E a gente tem um portfólio na linha industrial para atender todos esses diferentes, né, tipos, diferentes necessidades do cliente indústria, né, porque ele na hora de produzir a ração para equínos, ele vai precisar também ter alguns tipos de ração para atender a necessidade do seu consumidor lá na ponta, né. Tem todo um cuidado, inclusive, com cada ciclo do animal, né? Perfeitamente. Tem por atividade, vamos chamar assim, que o cavalo faz, né, tem por fase do animal, uma égua gestante, tem para tropa, para potros, né, a gente tem produtos que dão, auxiliam, né, na formação do potro, né, eles melhoram a formação do potro, os animais, especialmente para animais de maior valor, né, maior valor agregado. Então, a gente tem também esse diferencial por categoria, né, de equínos. Com certeza. Leandro, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação, deixa aí o seu recado para os produtores que estão nos assistindo. Obrigado, Caio, obrigado a todos que estão nos assistindo e muito bem posicionado pelo nosso time. A nossa linha, ela entrega tradição, né, ela entrega tecnologia e entrega segurança para o criador de cavalo. E isso é o que é mais importante, né, aliado que tem de mais moderno no mundo para equíduos. E obrigado também, Bosa, por participar aqui conosco. Obrigado, Caio, e aos nossos amigos criadores, né, procurem a nossa equipe, a equipe DSM, que vai poder orientar onde, na sua região, nós temos um parceiro indústria que está levando essa tecnologia dos nossos produtos aí na sua ração. Mais um exemplo que dá certo lá no campo. Seleção genética e produção de leite com muita qualidade é o da Fazenda das Nogueiras, de Caxias do Sul. O nosso convidado destaca os benefícios do cooperativismo para os produtores e fala da parceria da Cooperativa Santa Clara com a DSM. E vamos falar sobre produção leiteira aqui lá no Rio Grande do Sul, agora com o José Amaral. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Obrigado. Para mim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente e poder falar um pouco do nosso trabalho. Nós também agradecemos aqui pela sua participação. E José Amaral, conta para a gente um pouco mais aí do trabalho da Fazenda das Nogueiras lá no Rio Grande do Sul, que trabalha aí com o girolando e também com o girleiteiro. Isso, a gente é uma produção de leite genética, o nosso maior foco é venda de genética e a gente trabalha com produção leiteira, tanto com o girleiteiro e o girolando. A gente participa de todos os programas de melhoramento genético que tem dentro das associações, desde controle leiteiro oficial, teste de progene, genoma, que a gente faz na propriedade, em busca de aprimorar cada vez mais a nossa produção e ser uma opção de venda de genética lá no sul, lá no estado. E falando então agora sobre a sua produção leiteira, conta para a gente aí quantos animais vocês têm, qual que é o volume de produção? Atualmente, a nossa produção está em uma fase de incremento. O nosso rebanho entre todos os animais é 100% registrado, quanto o girleiteiro, o que não é girleiteiro é girolando, em torno de umas 150 cabeças nós temos de entre de bezerra à vaca de produção. Atual momento, a gente está com uma produção dos 400 litros dia, mas o nosso foco é passar de mil para final de agosto, que nós temos um grande lote de novilhas prenhas já para entrar em produção. Vocês veem aí num trabalho de crescimento, de expansão muito grande? Isso. Até a gente montou esse ano agora uma sala de ordenha para facilitar a mão de obra para os colaboradores e para aprimorar, se preparar para essa alta demanda de produção de leite mais para o final de agosto. E como exemplo para alguns produtores que estão nos assistindo que querem talvez fazer igual você, dobrar a produção, qual o passo a passo que ele precisa seguir, qual o checklist ele precisa fazer para conseguir ter bons resultados nessa expansão? Eu acho que em primeiro lugar, na minha ótica, que ao menos foi isso que a gente fez. Eu entrei e comecei com um melhoramento genético em 2008. Eu fui o pioneiro no estado do Rio Grande do Sul em transferência de embrião de giro leiteiro e girolando também mais na frente. O que é? É um bom planejamento primeiro de genética, depois é um planejamento forrageiro, onde você deve ter um planejamento de forma a vir a nutrir esses animais, com pastagem, com sal de produção, enfim, com os produtos necessários para que você possa usufruir dessa genética. No meu ponto de vista, é isso. Então, a gente vem trabalhando forte, adequando ao nosso plantel, também aumentando as áreas de pastagem e também a produção de volumoso, silagem que a gente faz para nutrir essas matrizes. Como que a estratégia de suplementação, ela entra aí para agregar tanto na quantidade quanto na qualidade da produção? Eu entendo que hoje o grande diferencial do giro leiteiro e do girolando é a sua rusticidade, a sua conversão alimentar, ou seja, é produzir um leite mais barato. Então, a gente trabalha na linha tênue ali, de equilibrar o custo-benefício, ou seja, não nutrir além do que esse animal precisa, é ponto de equilíbrio. Não adianta você produzir muito a um custo muito alto, que eu consiga ter a oferta, explorando a rusticidade, a conversão alimentar, como eu falei, aliada com a produção. Então, a gestão também é um ponto muito forte da Fazenda das Nogueiras? Com certeza. Eu não diria só para a Fazenda das Nogueiras. Hoje, qualquer pequena propriedade tem que estar estruturada, porque você não pode ser mais um, você tem que ser bom no que você faz. O mercado não aceita mais um, né? Você tem que ser uma boa propriedade. Tem que se destacar, né, dentro de todos os produtores, né? Com certeza. Eu acho que esse é o grande foco, né? É que nem eu falei antes, é custo-benefício. E toda produção tem que ser viável. Se ela for inviável, você não vai ficar bancando. Qual é a empresa que sobrevive com prejuízo? Qual é a atividade? Nenhuma, né? Você tem que ter resultado. Se não tiver resultado, não vai. E falando em resultado, as matrizes precisam emprenhar, elas precisam estar com o score corporal adequado. Então, tudo isso também é um processo aí que o produtor tem que estar de olho, né? Como que vocês criam todo o planejamento para essa fase aí dos animais? A gente monitora desde a parte de quando elas emprenham, já procura trabalhar com desde um sal adequado, um manejo adequado, nutrição adequada, com score adequado para isso. Nem excesso, nem deficiente. Quando elas parem, também a gente continua com esse acompanhamento e já começa também uma coisa importante, não só com as matrizes, mas com as bezerras que nasceram, que são as nossas futuras matrizes de leite. Ou seja, a gente faz um acompanhamento desde a medição de colostragem, a gente avalia o colostro antes de dar para essas bezerras, ou a que tipo de ração, quais são as fases, acompanhamento de peso. Tudo isso a gente faz mensalmente. A gente faz a pesagem mensalmente de todas as bezerras. Até um ano de idade, a gente mensura todas. Nós temos convênios também com a UFPEL de Pelotas lá no Estado. A gente faz um convênio onde a gente troca com o Departamento de Animal, justamente tecnologia, através de orientação. Tem engenheiro agrônomo que nos ajuda no planejamento forrageiro, como eu falei, análise de solo, para que a gente tire o melhor, otimizar os resultados. Tudo isso é fruto da parceria que a gente tem com a Cooperativa Santa Clara lá no Estado. Falando nisso, os benefícios que hoje ser um cooperado, você como cooperado da Santa Clara, quais os benefícios que isso traz para a sua produção? Eu acho que a Lia, o útil é o agradável. Ou seja, eu busco, eu tenho oferta de conhecimento e me auxilio de maneira que seja mais eficiente para produzir melhor um produto de mais qualidade, com mais sólidos, de acordo com o que o mercado exige lá na ponta consumindo. E isso no final é rentabilidade no bolso, né? Com certeza, para nós e para a própria cooperativa. A própria diz que ela vem crescendo há muitos anos, né? A Cooperativa Santa Clara hoje é centenária. Com certeza. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço. Muito bom, né? E se você quiser saber mais sobre os produtos da marca Tortuga, acesse pelo QR Code da tela o site www.tortuga.com.br. Lá você conhece as linhas dos produtos, as tecnologias, também os programas que a DSM oferece aos parceiros e também aos pecuaristas de todo o Brasil. E nós aqui no Canal do Boi, sempre trazendo informações importantes sobre a pecuária nacional para você, de segunda a sexta-feira, a partir de 7 horas da manhã. Até mais! Legenda Adriana Zanotto